do jeito que a prefeitura deixou essa valeta aqui ó, esse muro aqui tá arriscado a cair aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui em cima, a sabesp, o cano da sabesp tá exposto, isso aqui não é esgoto, isso aqui é cano de água, olha aí, olha o espaço que tem na rua aqui, bem na curva, olha o muro aqui da vizinha quase caindo aqui, olha, vamos ver se dá pra você ver aí, dá pra você ver aqui ó, a distância do carro, tá passando a valeta, o buraco aí ó, aqui ó, cada vez que chupa, deixa cair, anda, o vizinha fez pra segurar o muro dele aí, ó, cai, o espaço que tem nesse lado, olha aí ó, olha o outro muro que pode cair aqui também, aqui é na Barra da Conceição, na Rua do Retorno, olha aí ó, olha o muro quase caindo aqui ó, olha aí, olha aí ó, ó, olha o outro muro que pode cair aqui também, aqui é na Barra da Conceição, na Rua do Retorno, Não é? Não é? Não é? Vamos ver se dá pra você ver aí, ó Dá pra você ver aqui, ó O carro tá passando na valeta O buraco aí, ó Aqui, ó Cada vez que despasta Quase cair O vizinho fez pra segurar o fundo dele aí O espaço não tem nesse lado Olha, do jeito que a prefeitura deixou Essa valeta aqui, ó Ó, esse muro aqui Tá arriscado a cair, ó Vê o que eu vou mostrar pra vocês aqui em cima A sabéspe O cano da sabéspe Tá exposto, ó Isso aqui não é esgoto, ó Isso aqui é cano de água Olha aí, ó Olha o espaço que tem na rua aqui, ó Bem na curva, ó Olha o muro aqui da vizinha Quase caindo aqui, ó Tá melhor Tchau 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 Tchau